Música 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 Aí, meu viário, me espera. Você anda muito devagar. Música 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 Tô morta. Quer que eu preparo o enterro? Quero. Aonde você vai me enterrar? Junto pro seu peixinho? MEDO Será que você lembra dessas coisas agora? Ah, eu não sabia que você não queria lembrar dele nunca mais. Ah, acho que nem eu sabia, né? Ah, e aí? O que a gente vai fazer? Sem Madiba? Sem Yuri? O que a gente vai fazer, gente? Ah, não sei. Só sei que eu tô morrendo de sede. E aí? Quer água gelada, sem gelo ou temperada? Temperada? Como assim, água temperada? Eu nunca ouvi falar disso. Assim, ó. Gelada vem da geladeira. Sem gelo vem da torneira. E temperada é as duas juntas, entendeu? Água temperada? Como assim, Odara? Desde quando a água vai tempero? Ó, aqui na minha casa eu aprendi assim. Então vai ser assim. Qual você quer? Ah, tá bom, vai. Me vê uma água gelada aí. Que senhora! Aqui, ó. Senta aqui. Tá bom? Ei! Pra mim, água aí pra você, Yakult? Cada um tem o que merece, meu bem. Pelo menos dá um golinho, né? Me dá. O quê? Sei que aqui eu te dou um gole de Yakult. O que você tá falando? Yakult não se divide. Quê? Sabe quem não divide? Egoístas. Que nem você, Odara. Que é o Yara? Não é isso. É porque, olha. Olha essa coisinha aqui pequenininha. Nem dá nem pra beber se eu te dar um golinho. Com licença. Não, Yara. Volta. Vem aqui. Vamos conversar. Nossa, que sem noção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não está macane... O Dara! Tinha 3 Yakutis? Tinha! Por quê? POR que que você não me deu um? Você não pediu. Mas como você é a cara de pau, hein? Mas tudo bem. Música Desculpa, mas pis a gente não divide com ninguém Muito pequeno, sabe a Dara? Muito pequeno Hum, tá muito bom Hum Alô, minha Hum Ah, sim, pode entrar Quem era? Ah, uma amiga minha Para fazer lição de casa comigo, então Então Eu acho que você vai ter que ir para sua casa Tudo bem? Tudo bem, tá meu amor Dá licença Pode entrar Eita, pronta Então, mas vamos na outra mesa, por favor? Tá bom É a treva de português? Acho que é É, primeiro eu vou fazer a treva de português Você lembra qual é o texto? Pode ser qual que é a história do livro da Turma do Goiá Ah, tem uma que fala sobre egoísmo? Egoísmo? Acho que tem, mas por que você quer falar sobre egoísmo? Ah, é porque foi uma coisa que aconteceu aqui agora Você se importa de falar? Se eu te contar uma coisa, você juro que não vai falar para ninguém? Juro Agora fala Fala Tem uma amiga aqui no prédio, que ela é muito egoísta Ela veio na minha casa e comeu Dez Chocolate você não me deu Você acredita? Nossa Não acredito nisso Tá, mas que chocolate quero? Não importa Importa? Não importa não Ela é egoísta e pronto Olha, eu não quero ser chata Nem estou julgando nem você, nem sua amiga Mas você tem certeza que não tem nenhum chocolate, nenhum docinho que você gosta muito Mas muito mesmo e não quer dividir com ninguém? Até que tem, mas não é o chocolate É um yakulti mesmo Eu não gosto de dividir nada Porque ele é tão pequenininho Entendeu? Olha, eu não queria ser egoísta Possessiva Ai Mas eu não divido meu garoto branco com ninguém Hum Tá com namoradinha? Tudo que você tá falando, Yodara Eu não tenho namorado nenhum Meu nome não é Yodara Meu nome é Yodara Ô Pronto Que você me deixa até tonta Até esqueci seu nome Com esse negócio de namoradinho Que é? Olha quem que ele é Rosa? Ele vai na praia? Ou ele fica Cor de camarão? Para essa doida Eu não divido meu chocolate branco Chocolate branco? Mas você disse garoto branco Então Chocolate da garoto Você tá ficando maluca? Eu tô falando meu chocolate branco Menino branco Você falou isso Eu falei garoto É, sei lá Porque é o chocolate da garoto Viu? Esse é meu chocolate Hum Ele tem um cheiro tão bom Acho que eu vou abrir Cheiro do seu garotinho Tá escrito da garoto? Tá escrito do garoto E é verdade Tá escrito do garoto branco? Hum Esse é meu garoto branco Acho que eu vou abrir Cheiro do seu garotinho Você já sabe Que é um chocolate Do garoto Peraí Uma coisa Eu dividi Um Yaguchi Que é quase desse tamanho aqui E um bis Que é quase desse tamanho Assim Que menino Mas Não me dividi Uma coisa desse tamanho Assim Desse tamanho Se você quiser Eu até compro outro Desse pra você Mas esse aqui É só pra mim Agora eu sei O que é egoísmo Você tá dizendo Que eu sou egoísta? Eu divido tudo Na vida Tudo Eu divido O estojo Eu divido O caderno Eu divido Até prova Divido roupa Mas só porque Eu não divido O meu garoto branco Você não vai falar Que eu sou egoísta? Tudo reto Encontra É É É Tchau.